Música E nós vamos seguir para o aeroporto Bom, galerinha, nós já chegamos aqui no aeroporto Congonhas Já vamos embarcar, pessoal Música 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 Oi, galera, a gente já chegou aqui no apartamento, gente Que é muito chique, muito bom E eu vou mostrar o local que a gente vai ficar Eu tô aqui, ó, no quarto, 415 Música Uau, deixa eu fechar a porta Música Bem gostoso, confortável Olha que gracinha Lembrando que eu não tô sozinha, pessoal Eu tô com uma galerinha aqui Música 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 Gente, aqui é um apartamento utilizado Por famílias, pessoal mora aqui, entendeu Música E a gente veio ficar aqui Música Música Ai, gente, eu gostei dos mimos, ó Ganhei um chocolatinho Apesar que eu estou dando prioridade para as frutas Oi, galera Estamos aqui em Brasília Distrito Federal Chegamos Aqui é o evento E eu estou muito feliz Acabamos de sair ali do nosso apartamento Andamos só uns 10 minutinhos para estar aqui E vamos curtir a noite com Jesus Apenas com 16 anos de idade Ele conheceu Ele conheceu ao Senhor Jesus como Salvador E tem gerado milhões Milhares de filhos espirituais O fogo do avivamento Vai alastrar Porque Jesus está voltando E Ele mesmo está trazendo o avivamento Sobre toda a terra Sobre todo o planeta Quem tem ouvido o sol O que o Espírito diz à igreja Música 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 Oi galera, tudo bem? Olha gente Olha gente Ontem eu estava no evento E eu não consegui gravar para vocês Olha minha cara de sono Estou morrendo de sono A gente acordou cedo Bom, eu vou explicar para vocês O que acontece e onde eu estou E o que estamos fazendo aqui Nós estamos em um evento em Brasília Esse evento acontece na igreja Casa da Benção Esse é o que eu andeiro, que é o dia de lavaria do avivamento, né? E aí, a gente vai receber estudos, né? E aí, ontem nós saímos do aeroporto, viemos para esse apartamento Foi tudo muito rápido, corrido, a gente se arrumou e fomos para o evento, tá? O que vai acontecer hoje? Hoje já é, está bem de madrugada ainda, né? Está bem cedinho. A gente vai numa padaria, a galerinha vai se encontrar, a gente vai tomar aquele cafezinho top. Depois a gente segue para o evento. Então, na parte da manhã vai ter duas palestras, né? Então, tem pessoas também de fora. Eu acho que hoje vai ter gente nos Estados Unidos para poder trazer a palavra, tá? E de tarde vai ter um encontro com mulheres. E se eu não me engano, vai vir também uma pessoa de Miami. E isso é muito importante porque a gente aprende bastante. E de noite também a gente tem mais palestra, né? Então, essas palestras que a gente tem, a gente aprende muitas coisas. O tema é a Viva Já, tá? E ficamos sabendo que hoje vai vir 150, se eu não estiver errada, 150 superintendentes desta igreja fora do Brasil, de vários continentes que vêm para cá, para esse evento também, para buscar um fortalecimento e um aprendizado também, né? Todo mundo vem aqui para buscar. E fora isso, tem muitos superintendentes que são de vários estados do país, aqui no Brasil, que também vêm. E aí, no meio deles, eu vim também. Muito bem, gente. E o que é superintendente? Superintendentes são pastores que lideram outros pastores. Esses pastores que cuidam de igrejas que têm 30 mil pessoas, que têm 15 mil pessoas, que têm 8 mil pessoas. Então, eu acho isso muito topíssimo. E aí, depois eu vou mostrando o dia para vocês, porque são vários dias. E se eu conseguir mostrar para vocês, eu acho que vai ser superinteressante. Então, fica com a gente. Daqui a pouquinho, a gente volta, tá bom? Bom, galerinha, a gente está saindo aqui do apartamento. Estamos esperando os nossos colegas que vão para a padaria com a gente. A gente vai tomar um cafezinho antes do evento. Gente, o evento hoje promete. Vai ser muito bom. Galerinha internacional. Deve ter intérprete, porque das outras vezes tiveram. E é isso, galera. Aqui está muito frio agora de manhã. Estou com um look básico aqui. E aí, quando está de tarde, gente, dá 27 graus. É um calor. Aí, quando é de noite, cai de novo. Aí, começa praticamente aí uns 14 graus. E a gente vai sobrevivendo. Ah, com certeza a gente sobrevive. Continua com a gente. Gente, olha quem vai dar um tchauzinho para você. Dá tchau, Isa. Minha tia. Olha, lendo a Bíblia estudiosa. Eita, galera, chegou. Chegando. A Elite chegou. Dá tchauzinho. Senhor. Dá tchauzinho. Fala bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, minhas lindas? Bora tomar café cedinhas. Bora tomar café cedinho com aquele pãozinho quentinho que estamos com fome. Misto quente, simples e um suco de abacaxi, gente. Não vou tomar leite hoje. Bom, galera, aqui é o AP que nós estamos. Pode ver que tem lá atrás também, né? Lá atrás. Muito grande aqui, gente. Aí, quando tem essas festividades, além dos moradores, vem bastante pessoas como nós para também se hospedar. Gente, Brasília é tudo de bom, tudo plano, poucas pessoas, muito gostoso. E dentro, quando eu recebi a Jesus. Mas o segundo mudança maior da minha vida. E não foi, foi quando eu fui liberado. Foi quando eu fui liberto. Quando eu recebi a Cristo. Quando eu recebi a Jesus. A morte da minha vida é o mesmo que eu recebi a gente. Vamos dançar as duas pessoas. Vamos dançar as duas pessoas. Sim, na volta que está nos amados, se sentem lá. Não se engançam lá. Dançam lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, galerinha! E a gente termina a nossa festa latina com essa alegria incrível que eles têm E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo Onde eu vou mostrar pra vocês um pouco mais dessa viagem Bye, bye!